Gente, esse é o segundo vídeo aqui da Feira Livre de Canhotinho através do nosso canal E vamos dar sequência, olha aí Aí irmão, olha a Percica ali, olha Tá de quanto a Percica? Tem frango É frango ali É peru Valeu meu filho, fica com Deus, Deus abençoe Vamos cuidar que nós vamos já já pagar em um Essa é a Feira Livre aqui da cidade de Canhotinho Através do nosso canal, vamos ali Aqui me dou a Feira Muito Tô achando que esses vídeos dessa semana não vai ficar bom gente Não sei o que que aconteceu aqui no meu celular Não sei o que aconteceu Olha, o colorido tá muito Não sei se não foi mexido em alguma coisa, descontrolou Tá diferente, diferente não Olha a Lua ali, Lua não, Preta Oi Preta, bom dia Oi Cicinho, bom dia Que Jesus te abençoe Amém Um bom dia Que Jesus te abençoe Que traga paz, felicidade, tudo de bom E um beijo, um abraço pra Rafael Pra Nelê, pra Havana que tudo na paz com Deus. Valeu, Preto. Fica com Deus. Olha aí. Bom dia, seu Augusto. Bom dia. Bom dia, seu Augusto. Bom dia, Cicinho. Bom, né, Cicinho? Beleza. Trabalhamos na beira. Muita chuva pra nós. Graças a Deus, né, Cicinho? É, exatamente. Pra nós, pra nós todos, toda a minha família lá em Suzano. Saúde pra todos eles. Toda minha família lá em Suzano. Pra todos os vizinhos, que por lá tem ainda. Tá, Cicinho? Exatamente. Por onde tiver me assistindo, né, Cicinho? Cidade vizinha. Que Deus abençoe a todos, né, Cicinho? Valeu, valeu, valeu. Obrigado pra todos. Tenha um bom dia, né, Cicinho? Valeu. Fica com Deus. Amém, Cicinho. Obrigado, Cicinho. Olha, seu Augusto ali. Olha. É, forte, forte. Valeu, Nilo. Fica com Deus. É a feira de farinha. Farinha e feijão. Tá chovendo, né? É, né? É, vamos vender. Vamos vender. Vamos trazer o meu filho. Vai, Bíxia. Vai, Bíxia. Vai, Bíxia. É, Bíxia. Vai, Bíxia. Vai, Bíxia. Vai, Bíxia. Vai, Bíxia. Vai, Bíxia. Vamos ganhar antes o Branco. Irmão antes o Branco. Irmão antes o Branco. Olha o cabelo do queijo ali Viu? Pô, Anderson Cicinho, meu amigo Tamo junto Então Valeu, Anderson Fica com Deus Tamo junto Ó a Lucie ali Lucie Olha o tendeiro Olha a mulher do tendeiro Olha Terça-feira, se Deus quiser Aí, ó Pega o marido aí Fica com Deus É a feira Oi Daqui a pouco Se Deus quiser É a feira livre Aqui da cidade de Canotinho Através do nosso canal Vem pra feira livre aqui Feira livre aí da nossa cidade Onde é? É lá perto de... Certo É pra achar lá Ô comandante Ô comandante chegou E aí? Corta pra 18 Só na boa Só na boa Valeu, meu filho Valeu Vai com Deus Hoje tem forró, viu Hoje tem avião de forró Sério? Sério Aonde é? Conholtinho, Pernambuco Na quadra de esporte É dito e porro Valeu Ô Rogério Olha o Rogério ali Olha Beleza, meu filho Cadê a sua esposa? A minha amada tá ali, rapaz Eu tô com saudade dela Um frio Se o doido pode dar um cheiro Um abraço nela Mas ela é longe de mim Olha Olha como ela tá longe Olha, Galega Olha, Galega Rogério tá se declarando Olha 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 lá ali Valeu, Rogério E aí, meu rei E aí, meu rei Eu quero ligar Que o machê tá Oi Viu com Deus Viu com Deus Olha A loja da Cecília ali A loja de Cecília Ô Cecília, coloca a sua loja Foi Olha aí Olha a loja dele aí Muito bem Tem brinquedo de Bianca Garrachinha de 20 reais Muito bem Tem brinquedo de presente Desenrolada, ela Olha aí, ó Os produtos Tem foto de douro De cinco Valeu, valeu, valeu Fica com Deus Amém Vamos lá em Baiano Baiano tá onde? Ô Baiano Ô Baiano de São João É pau, não? É o Baiano de São João Olha, hoje nós veio por aqui E aí, Cecília Bom dia, bom dia pra todos Deixa eu entrar por a outra porta da loja Olha Quem veio ver Foi Raquel ali hoje Ô, ô Ô, gerente Olha a gerente da loja ali Duas do Corinthians logo Tá só uma brusa do Corinthians Não, vendeu duas Vendeu duas Duas brusas do Corinthians Graças Ô, é Olha aí, bó Mandar um abraço E uma fortalezação pra Giovanni do Tecido Muito bem Giovanni Cara testado Um abração, Giovanni Deus abençoe a todos Tava em Capoeira, mas olha ontem Muito bem Perquim e Capoeira Olha, Cecília Só abençõe, viu? Maravilhosa Deus é bom, tem por todos Amém E a Raquel tá aí Firme e forte Só me comciana Valeu, valeu, valeu Olha os mosquiteiros, olha os mosquiteiros Olha aqui, olha Tem várias cores Verde, azul, vermelho, rosa, azul E roxo Olha Os mosquiteiros aqui Só o marrom que faltou, ó Agora pegou dois, ó Bota o marrom, assim que chegou Viu? Deus abençoe as duas E a você principalmente Tamo junto, meu irmão Ó o colete de moto táxi Só aqui Colete de moto táxi Valeu, Val, fica com Deus Valeu, Deus abençoe, meu filho Viu? Grande mente Fica com Deus Bota um cafezinho daqui a pouco Se Deus quiser Vou já pagar em Luiz Amém Deus abençoe Fica com Deus Vem, gente E aqui tamo filmando A feira do canhotinho Feira livre aqui, ó Olha De canhotinho Pernambuco É a feira livre aqui, ó Olha A loja livre Essa é a feira livre aqui Do canhotinho É a feira livre aqui, ó Olha aí, meu irmão O lado tá tudo fechado Valeu, valeu Ó, bravo Olha aí A feira livre aqui, ó Da cidade de canhotinho Feira de folga ali, ó É a feira livre aqui Olha aí, pessoal Época de sanguíno Vem pra feira livre aqui Vem aqui, ó Vem aqui em Pernambuco Ô, meu filho Ô, meu filho Olha aí, ó Aqui é subindo Dá pra girar pro clube municipal Vem aqui em Pernambuco Vem aqui em Pernambuco Valeu Valeu